Quadros em brancos não contam histórias, nem lembram memórias O que rola entre a gente é como obra de arte que ainda tá sem cor Rola desejo, falta amor As pinturas não tomam mais forma se você não toma o carinho que eu dou Tô cansado do nosso limite, então se permite me chamar que eu vou Eu te conto uma história Era uma vez, um final feliz, vou pintar sua trajetória Vai ser só nós dois, como eu sempre quis Eu te conto uma história Era uma vez, um final feliz, vou pintar sua trajetória Vai ser só nós dois, como eu sempre quis Quadros em brancos não contam histórias As pinturas não tomam forma se você não toma o carinho que eu dou Tô cansado do nosso limite, então se permite me chamar que eu vou Eu te conto uma história Era uma vez, um final feliz, vou pintar sua trajetória Vai ser só nós dois, como eu sempre quis Eu te conto uma história Era uma vez, um final feliz, vou pintar sua trajetória Vai ser só nós dois, como eu sempre quis Quadros em brancos não contam histórias Obrigado seja nós Quase é só nós dois, como eu sempre quis , como eu sempre quis Quadros em brancos não contam histórias Essa novinha é muito, meioХ E euman te ohaz Caso nenhum O pior é muito No mentor No� O piorН Feliz Obrigado.